O Leigo que vai dar a saída dessa bola O Weasley está aqui mais para a próxima ala esquerda Marcelinho se apresenta Bola aberta direta para o gol 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 Do Juventude O chute do Marcelo Leigo Que foi Despretensioso O jogador do Juventude saiu do outro lado É o lateral para a equipe Gé bateu o Shazam Gol Do Atlântico Gé empata o jogo e comemora como um galo O galo vai cantar O Lucas passou muito bem a bola O Zé pegou muito bem e agora o bigode não conseguiu fazer nada Sim, rolou Na ala direita do Juventude chegando para o gol Chico Gol Gol Do Juventude Abre a quadra, Serginho Então o Atlântico joga num 2-2 agora Bancadaça do Serginho Shazam Gol Que bomba do Serginho para empatar o jogo Tchau Tchau Obrigado.